Chego, pego, rompo com esse pique de princesa As vezes até tento entender Mas a vida é uma caixinha de... Sei que ela gosta de quem usa camiseta de banda De quem toca instrumento e principalmente canta E passa longe dos Playboy de academia E ainda diz que as tentações são coisas sem categoria Ouve Gil, ouve Caetano, se amarra no Lenine Vai na praia, mas não faz questão de colocar biquíni Come chocolate quase todos os dias E ainda gosta de rock nacional Eu tô com uma vontade monstra Sentar num deck com ela e tocar um violão Um dia pra tirar uma onda Falar pra ela das coisas do coração Eu tô com uma vontade monstra Sentar num deck com ela pra tirar um som Um dia pra tirar uma onda Falar pra ela das coisas do coração E no almoço ela não liga de comer qualquer coisa E também não tem hora pra lavar porra da louça Ela gosta de ficar à vontade sem roupa E assistir TV sem ter nada pra fazer A sorte está no ar Ela me tem no celular independente do desejo Eu só queria dar um beijo Ela é meu doce veneno Viciante, meu mais puro diamante Eu tô com uma vontade monstra Sentar num deck com ela e tocar um violão Um dia pra tirar uma onda Falar pra ela das coisas do coração Eu tô com uma vontade monstra Sentar num deck com ela pra tirar um som Um dia pra tirar uma onda Falar pra ela das coisas do coração Yeah, yeah Falar pra ela das coisas do coração Falar pra ela das coisas do coração Tchau Tchau Obrigado.